Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe... Caçadores de Lendas! Junto com a minha equipe... Caçadores de Lendas! Elite! Seguinte, galera, hoje voltamos na casa do Poltergeist, é a lenda que eu dei o nome, tá ligado? Que não tem um nome específico. E essa casa aqui atrás é uma casa de mais 140 anos de idade, é uma casa muito antiga, hoje se encontra abandonada e lá dentro acontece muito eventos paranormais. Eventos que o Poltergeist... O que é o Poltergeist? É aquele... O Poltergeist é quando acontece uma parada sobrenatural física. Exato. Mexe uma porta, quebra um negócio, quebra um vidro, joga pedra no telhado, isso é um Poltergeist. E acontece muito nessa casa acontecimentos físicos, tá ligado? É o seguinte, hoje eu trouxe a minha equipe inteira, porque hoje ainda vai desbravar, moleque. Hoje chega de correr, chega de tudo. Hoje eu trouxe o Renan, certo? Tava aqui junto. Trouxe o Boto. Trouxe a Dani, o mais brabo, o Thiago, o líder Léo, o Boquinha e o Bruno na câmera. Faltou alguém? Dessa vez faltou o outro, né? O Boto? Tá aqui, o Boto aqui. O Boto é o Piqueiro aqui. Vai, Léo, vai. Por que mudou o líder? Manca na boca. Enfim, galera, hoje qual que é a missão, galera? Qual que é a missão? A gente veio aqui e tentou fazer contato com o Spirit Box, mas, mano, não quis responder a gente. Parece que o que tem aí dentro dessa casa, essa entidade que tem aí dentro, quer expulsar a gente. É, então hoje eu trouxe a equipe pesada. Quem nunca veio na casa aqui? Eu. Você nunca veio, né? Só ouviu falar o que a gente falou, né? É, já escutei uma conversa já. Tá faltando dos caçadores de lenda, né? É o seguinte, hoje a gente vai entrar. Hoje vocês não querem subir o segundo andar? Eu vou. Vou subir o segundo andar. Eu como líder, Thiago. Você pega a frente e eu vou estar logo atrás, demorou? Você fica colocando essas coisas na cabeça do moleque, aí ele fica emocionado. Olha isso, mano. Já quero aproveitar aqui e já fazer um merchanzinho que tá tendo a nova camiseta. É blusa, né? A nova blusa dos caçadores de lenda. Olha aí que massa, mano. Uma camiseta mais comprida, né? Cadê o seu, Boto? Aí eu não ganhei. Cadê? Deixa eu ver. Tô com duas hoje, né? Olha aí, mano. Muito louca. Nossa, olha o Elite, mano. Olha isso, ó. A do Bruno tá tão apertando o restaurante. Essa lenda é diferente, que é a primeira lenda que juntou o caçador de lenda elite e o caçador de lenda oficial. Quase todos, né? Você expressa atenção como que faz. Eu quero aprender, cara. Vem com o mais bravo, então. Vem com o mais bravo, então. Vem com o mais bravo, então. Vem com o mais bravo. Lembrando que essa nova blusa aqui, lançamento, o caçador de lenda, é o uniforme oficial, guarda, tá? É oficial. Sempre colete isso aqui. Então, mano, vai tá lá na minha loja, www.lojarenatacarcia.com.br. Você encontra lá. Tem escrito CDL aqui, ó. Assim, ó. Quase que eu colete atrapalhado, mas é CDL aqui. Não, é caçadores aqui. Essa aqui, você é mais uma vez que você acertou. É, eu acho que é uma das mais estilosa. Vamos entrar na casa. Bora! Mano, já fizemos nossa oração. Seja o que Deus quiser. Aí dentro dessa casa vai ter coisa ruim. E hoje a gente vai enfrentar esse bagulho. Tem que passar a noite aí. Não vai ter barulhinho de porta, porta batendo, que vai expulsar a gente, não. O bagulho a gente vai... Você é doido, velho. Você é na porta hoje. Então é isso, galera. Então é isso, galera. Como é mesmo, no final? Então é isso, galera. Você deixa o seu like, valeu. Tudo no final, velho? Tá boa? Bem-vindo. Partiu pra mais. Vai, velho. Então é isso. Partiu a mais. Então é isso. Partiu a mais um caçador de negros. Bora, bora. Bora, bora. Pega, Léo. Pega, pega. Ó, a porta tá fechada. A porta tá fechada? Vai ter que entrar lá por... Vai ter que entrar pela janela, né? Olha lá por trás, ó. Oi. Cobre eu aqui, Thiago. Bora, vai, vai, vai. Opa. Opa. Cuidado, mãe. Abriu, 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 abriu. Vem pra cá, caralho. Entra, entra. Vai, 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 vai. Aí, foi que abriu. Marretão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Porra é essa, Léo? Ué? Que isso, mano? Tá girando por aqui, Léo? Aí, ó. Ai. Que isso? Falei pra você, boca, que o bagulho é louco, mano. Do nada, ó, do nada, ó. A porta abre, isso aqui fecha, cê é louco. Não é o vento? Ah, é, muito vento. Você viu o vento? Vai, sai daí, ô. Vou pegar pra direita aqui, tá? Tá. Vai. Ah, mas tem uma escada ainda? Tem, tem uma escada. A gente vai subir lá hoje, a gente não subiu ainda. Oi. Boa, vamos, Thiago. Tem alguém aqui? Ó esse banheiro, ó. Você não viu a casa, né? Olha aí, ó o banheiro. Vale, mano. Não tem nada aqui. Não tem nada. Limpo. Tá limpo aqui. Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Vamos subir, vamos subir. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Vocês tão muito desesperados, mano. Vai mais lento. Se dá merda, cê tá ligado. É, vamos então, é o seguinte. Pega a liderança você. Pega a liderança você, Thiago. Vai mais lento. Nossa, eu nunca vi aquele ali. Tem uma janelinha ali, ó. Onde não é o ritmo, rapaziada. Tem um detalhe, mano. Bruno, você consegue subir lá? Vamos lá. Vamos subir. Vai lá. Essa porta é um falso que isso. Olha aqui, olha aqui, gente. Olha aí, boca. Olha aí, mano. Olha aí. Abre aí pra você ver. Abre aí, abre aí, abre aí. Vou vir pra cá. Olha isso aí. Léo, eu quero você na porta. Quero, quero você olhando pra cima. O que que tem aí dentro? Eu vi de dia, mano. É um vidrinho, um saco. Eu já tinha visto isso aí, mas é cheio de documento, tá vendo? Você tem que estudar isso, muita coisa. Que louco, mano. Tem uns potes lá, meio que enterra. Cuidado. Pera aí, Léo. Não sobe sozinho, não? Tô vendo. Tô vendo aqui. É uma televisão. Eu e o Léo, vai pra trás, por último, fazendo um favor. Tá muito desesperado. Bem devagar, mano. Bem devagar. Parece que agora eu tô com medo. A pior parte aí, vocês acham que embaixo aqui é ruim? Beleza. Oi. Tem alguém aqui? Oi. Caramba, mano. Eu não sei pra onde que vai. É aqui mesmo? Tem alguém aqui? Calma aí, que mudou bastante. Pera aí. A última vez, fica um aqui na porta. Que eu tinha uma vez que essa porta fechou a gente. Essa porta aqui, ó. Pelo amor de Deus, hein, mano. Vai. Olha esses bagulhinhos internos aí, ó. Pra ficar quantos aqui em cima? Sobe todo mundo, mano. Ela tá subindo a pior parte da casa. Se precisar passar a noite, não vai passar aqui. Renato do céu, olha isso, mano. Mano, olha o tanto de coisa que tem aqui, velho. Pera aí, Tiago. Tem os documentos. Aqui também, ó. Ó, tô vendo uma coruja aqui, ó. Tem uma coruja aí? Olha lá, ó. É, tem mesmo. Gigante. Olha, ó, vem ver. Você gosta de coruja? Tem uma coruja bem ali, ó. Olha lá, o tamanho dela, lá. Ah, mano, que linda, velho. Mano. Agora, eu tinha que acampar aqui, hein, mano. Ah, eu vou, mano. Calma aí. Já vai ali. Segura aí, segura aí. Ô, Dani, só a Dani. Deixa a Dani passar. Segura aí. Passa aí, Dani. Dani, vem pra cá. Nossa, mano, olha o tanto de coisa, velho. Só a Dani, segura aí. Mano. Dani, olha o tanto de documento que tem aqui no chão. Deixa a Dani olhar. Olha o tanto de documento lá. Segura aí. Mano, um monte de garrafa. Será que a pessoa tem problema com bebida? E, ó, garavata. Tô fora, hein? Se a gente vir aqui de dia, Dani, consegue... Olha o tanto de documento. Opa. Você não acha que acendei, não, né? Bicho, é bagudinho de finanças. Eu tava devendo. Tava devendo? Oi, e atrás dessa porta aí tem o quê? Mano, a última vez que eu entrei aí, eu fui só atacado por um milhão de abelhas. Opa! 1974. 1974. Ô, Léo, desce pra trás. Bora. Eu tô esperando. Pra trás, fazendo um favor. Pra trás. Eu tô esperando. Por favor, por favor, pra trás aí, mano. Por favor. Mano, cuidado. Putz, vocês querem? Vai, mano. Então vai. Pode ir. Quer tomar a frente, mano? Eu tô esperando. Vai pra trás, Boquinha. Vai pra trás. Senta a minha pressão aqui, cara. Aí, aí, eu levo o fumo. É, não. Não vamos tentar dar um de herói, não, porque... É, mano. A casa, o bagulho... Nossa, o que é isso? Tem mais aí? Tem, mano. Caraca. É, tá aqui que tá vindo aquele barulho, ó. Quer entrar nele. Pô, cuidado com a abelha aí, hein. Não, aqui tem muita abelha. Não? Vou dar no outro quarto. Bora, Thiago. Vamos embora. Fecha a porta, não Deus tem a abelha, né? Não, vem, vem, vem. Todo mundo, ó. Expert. Eu tô aqui. Bruno, vai pra trás, Bruno. Nossa, mano. Que porra, viado. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha que bom, vai! Vai, vai, vai! Tinha uma perna pendurada, vai, vai, vai! Você viu a perna? Eu não vi, porque eu não fui! O que vocês viram? Vai lá em cima então Olha o barulho Pegou a perna? Pegou, peguei, peguei O que aconteceu? Só perna morta Era de homem? Mulher, não sei Maluca a adrenalina que deu agora Puta que pariu Você não viu a perna? Eu não tava lá pra trás Então é o seguinte, pega a sete Eu vou mostrar agora no vídeo Vem aqui, vem aqui, vem aqui Estou aqui, eles pegam no vídeo Quem vai voltar lá agora? A perna é morta Te juro, uma perna é tudo branca Eu não lembro Olha aqui Eu não sei se eu vi alguma coisa Eu vi, eu vi Eu vi assim, mas já não tô lembrando Se eu fosse uma perna, o que que seria? Ó, eu vou entrar lá no quarto O manequim não? Nossa, é grande, mas pra frente lá, né? O manequim? Olha aí, olha aí, ó Olha o lado esquerdo Ó, fico olhando Você já entrou Vai lá, olha lá Ó, olha, olha Não, aí, vou escutar lá que tá fazendo barulho lá em cima Olha isso, ó a perna Vai lá, vai lá, você viu? Mas não é morto não que o bagulho se mexeu? Não, mas é porque tá tudo, é tudo, você é o líder agora, não pode, vai Vai lá no quarto agora Isso, mano, você e o Léo, vocês conseguem, eu tô amassando Não, acho que vai deixar pra próxima Ó, o líder também é a segurança, não vamos lá pela segurança, viu gente? Agora sim a casa mostrou que tem Nossa, eu quis ir lá ver o negócio lá, viu? Não, mas eu achei, foda É isso que a gente tá ouvindo até agora É isso que a gente tá ouvindo, mas como se for realmente potegaste, ele não vai fazer, Mauro Ele não consegue fazer o seguinte Mas tava branca, velho, não consegue tocar É, exatamente Vamos fazer o seguinte Eu falei que a gente não ia fugir É, eu também vi isso Eu não avalei nada Deu pedido Vamos dar uma respirada Eu não falei nada Dá uma respirada, quem vai entrar agora? O Boquinha, né? Porque é esse que veio fazer o... Boquinha primeiro, e o Renan, e o L E não vai, não, sai de novo Então, galera, vai ficar pra outro caçador de gênero, isso eu vou fazer outro vídeo Mas não vai entrar hoje? De novo? Mano, ali é o sótão, então o barulho tá no sótão O bicho tá no sótão, então não vai entrar no sótão Eu posso ser o líder Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar, eu entro Eu entro Tá bom Tá bom, então eu vou entrar Fechou Então, mano, vamos dar uma... Eu preciso dar uma respirada, eu vou ficar por último Eu tô com certeza Agora não, agora é real Agora não é real Então, bora Vamos